E aí galerinha, dá um salve aí pra nós aí, né? Minha vai! É um beijão, galera, dá um beijão! Não dá bom de viver, mas quem sabe viver, né? É, estudar aí nos colegios é da hora, mano! É, tinha coisa de tempos bons, né? Abastecer, né? O moto tá quase na reserva, aliás, tá na reserva, né? Vixi! Acho que ele é meio maluco, hein? O famoso posto Neno! Vamos lá, né? É isso aí! Vamos dar uma abastecida aí! O que o senhor merece também? A frente tá mal aí, galera! Vamos lá! E aí Que merdeira E aí 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 Caraca, não aumentou pra caralho, hein, mano É doido, hein E aí E a tendência é só aumentar Ou baixar mais? Rapaz, eu acho que só aumenta E aí Vamos lá, né Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos roler, né Vamos lá 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 É isso aí É isso aí Família Tudo nosso, família É isso aí O rolezinho aqui em Maceió, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase Quase Aqui é a torrente, rapaz Quase Fazio, né, rapaz É dinheiro, malato Pensa que é brincadeira, filho Vou ficar Pensa que até E aí Vão Vão E aí o que é mortadela ainda oi mortadela me dá aí duas de Quanto está da outra? Quanto está da outra? A outra calabresa está de 20 Deixa eu pegar a água